Pai, a mensagem do cremosinho chegou até você? É, tava me intimando, bora ver que é mais engraçado, bora, né, 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 aí eu vi lá, mas o cremosinho... E aí, ficou pá? Não, eu vi aqui conhecer, né? Vamos lá dar uns tapas nele lá, ele tá dormindo, ele foi pra balada ontem, bebeu, chapou, levou as meninas, e você vai tirar satisfação, pô, como é que você leva as meninas aí, pô, da mansão, não chamou nem o Toguro, foi pra balada e não me chamou não. Não chamou. Só vi lá ele levantando o balde pra cima, balada, tudo. Ixi, cadê ele? Vamos lá, pará. Bora? Vamos, vamos. Cadê? Tá lá não, tá lá. Vai lá, deixa eu pegar minha câmera aqui. Pai, tá com medo, pai, deixou fechado, eu vou pegar a chave aqui. Ô, filha! Ó, o bicho tá dormindo com medo, hein, deixou um cadeado ali. Sacanagem sua! Sacanagem minha? É, viu, só pode ir lá. Você viu, ó? Seguinte, cara. Os meninos tão fazendo a bagunça aí? Às vezes é assim à noite, né? É. O problema é só à noite, o dia pode bagunçar. Quem é que dá mais trabalho? O quê? Aí, dos meninos. Aí, eu acho que é um magrinho que tem aí. Ah, cremozinha, né? Cremozinha. Eu vou acordar ele na... Posso? Pode, vai. Não, sabe o que eu vou fazer? Hã? Vou jogar ele num balde d'água. É isso. Fechou. Tá chave. Tem um balde d'água aí pra nós? Ou lá tem? Lá tem? Lá tem. Tá dormindo. Foi pra balada, não chamou. Não quer me tem mais, gente? Gente, pelo amor de Deus, à noite eu não aguento. Eu tô com dó do Bruno lá embaixo. Eu tô com dó do Bruno. Tiago, pelo amor de Deus. Ela vai resolver isso aqui agora. Só cremozinha. Pelo amor de Deus. É aí em cima, né? É aí em cima. Agora pegou o cara... Olha o amor de Deus. Caralho, pegou o claro no flagra, pai. Caralho, se livrou, viu? Se livrou, viu? Mas ele tem um negócio pra te falar, pai. Papo sério. Desliga aí o story aí, que é sério, é? Não é trollagem não, pai. O que a mulher falou ali, pai? Chega mais aqui, pô. Chega mais aqui. Me liga o celular, vem cá. Vem cá, todo mundo já teve de cueca, pô. Vem cá. Vai, bota aí. Vai lá, bota. Entra aí, entra aí. O shape dele, pai, o que você acha? Ele devia fazer um projeto com ele, pô. Ui, não, três meses... Pai, vamos fazer uma proposta pra ele. Fala que você quer levar ele pra... Fazer um negócio. Vamos ver se ele é fiel. Fazer o quê? Sei lá, levar ele pro Nordeste. Morar com você. Depois, depois das bases. Tem a conta dele na hora, pô. É um pedaço pra aqui pra dentro, filho da miséria, ó. Filho da o quê? A miséria. Tô sabendo aí que tá dando trabalho aí pra casa, e aí? A mulher, ela tava reclamando. A mulher tá reclamando, pô. Tá achando bonita? Acontece, né, mãe? Tu não me timou, e aí? O que é que tu queria comigo? Já vai conteúdo, né, paga? Vocês parecem irmãos gêmeos, pai. Ô, Gerson, vocês parecem irmãos gêmeos, pai. Ei, filho de rapazinho, eu não digo. Minha... Minha... Minha atroce, filho de rapazinho. Ai, nossa, porra, meu irmão. Aí, ei, ei, tô... Encontrou alguém mais toido que você, pai. Hein? Encontrou o quê? Alguém mais toido. Alguém mais louco, eu ia perturbar do joelho. Minha atroce, eu acho toporosa, pô. Isso aí. Tá cheiroso, hein, boy? Tô. Conhece aí, boquinha? Boquinha de veluta, hein, pai? É, gente, foi. Grande? Grande? Chegasse que hora, pai, pô? Pode ir pra qualquer um desses aí. Cheguei agora, pô. Acontei agora, a boca, pô, de fé dentro. Sim, por que tu não chamasse o patrão pra ir pra festa dele? Ele não vai, não, boy. Mas você levou todas as mulheres. Eu chamei, boy. Eu chamei tu, boy. Bora, gente. Já aposta lá, aposta lá. Ele foi deixando na festa, velho. Ele foi deixando na festa. Já aposta lá, aposta lá. Já aposta. Perdeu, boy. Tem vídeo, boy. Tem aposta. Aposta lá que a gente sumiu o tom de tiro? É. Eu não tava? Não, tem vídeo, boy. Ele saiu sem me avisar, sem as mulheres. Chegou lá no store, todo mundo pocando lá, champanhe pro alto. Ih, alguma das meninas pegou alguém lá, pai? Rapaz, em breve, nos próximos capítulos aí. Eu não posso revelar aí o que aconteceu de verdade, né? É a Paraguai, pai. E aí? Ela foi a última a chegar. Chegou sete da manhã aí. O que você acha que aconteceu? Não sei. Hein, meu, quer dizer, se explica, por quê, pai, ó. Se explica aí, passa aí, cuidado. Você te chamou todo mundo. Quer pegar alguém, pai? Dá um sominho? Nada. Dá um sominho com alguém? Zero. Zero o quê? Pai, eu tenho um vídeo pra você, pai. A Paraguai não viu aquele vídeo seu que bugou de dez milhão. O que você acha de chegar lá com a tora grande, com o pepino pro alto? Pode ser, irmã. Ela é safadinha, ela, hein? Não, porra, ele não. Brinca com a Paraguai não, pai. Cuidado com o que você fala. Ai, que lhe bordo. Caralho. Pega, eu não tô entendendo, não. Ela é uma boazinha? Não. Não, zero o quê? Zero o quê? Zero o quê? Ela é nada minha, não, pô. Já apagou essa urbina aqui em São Paulo? Não entendi, não. Ainda não. Ainda não? Pô, de boa. Eu queria pegar tudo. O que você acha do Gerson, pai? Gente boa? Gente boa, a gente já se conhece, porra. E a tromba ele? Já deu uma trombada aí com ele aí. Era vadio, viu, boi? A sorte foi essa mulher, essa moçã que mudou a vontade dele. Esse bicho era vadio, pô. Vadio, como assim? Vadio, desmantelado. Das boêmia, era o cara boêmico. A noitada. Aí, agora. A noitada, agora chegou. Agora falou certo, moleque. Isso aí, porra, aí. Mas tá dando boa, tô vendo o vídeo lá. Olha, só de sessão. Tem essas duas pessoas aí junto, né? O Nordeste, o Nordeste, pediu pra caralho. Pediu, vamos gerar um vídeo mais. Só de rapazes, ele já tá de rir, velho. Só de rapazes, ele já tá de rir, velho. Só de rapazes, ele já tá de rir, velho. Vai, porque é Gerson. Eu tô vendo tipo o Chaves e o Chapolin se falando um com o outro. Tá ligado, pai? Digo isso, não, pai? Dá pra fazer um vídeo assim, pai. É que Gerson já tem uma beleza maior que a minha, né? De quê? Gerson já é mais bonitinho do que eu. De quê? É o Chapolin, pai. Você é o Chaves. Galera, é sério, galera. Eu tô achando que um tá falando com o outro no... A gente é uma... Vai trocar, vai, troca pra cá. É, mesma coisa. Mesma coisa, pai. Mostra a mãozinha? E aí, Gerson? É. Consegue desenrolar um vídeo assim, ou Gerson? Consegue, pô. Como? Gêmeos, pô. É igual... Só que tem jeito de falar uma ótima. A gente fala igual a partir de agora. Mas você fala o que ele falou. É, igual a partir de agora. Não, mas você tem que esperar ele falar. Não, tem que falar toda vez. Voltaria, tá, pai? Tá, filho, e... Tô com a casa lá, pô. É uma mansão lá em Recife. Quer passar um mês comigo, não? Bora. Bora? Tem que orar. Esse Togur tem que... Não, tem que ver que eu falo. Não, não, não. Não, não. Ele, antes de falar nada, já falou bora, pai. Ele fala aqui, tem que falar agora, pai. Togur não deixa, não, Togur. Togur não deixa, não. Togur não quer deixar nem o Inverno, mas... Ele já quer deixar nem o Natal, pai. Togur não é besta, né? Ele amou você. Ele amou eu. Agora eu gostei. Não sei o que ele amou. Agora eu amei a sua lambida no pequinho dele. Oxe, eu amei no entorno tão milíngua. Galera... É uma polonesa, olha. Para, pai, com essa porra aí. É uma polonesa pra tu, tu amou? Galera, eu não sei porque o vídeo não sai em alta. Tipo, em um dia, pro meu canal, que tá na média ali de 100, saiu 700 mil. O YouTube devia valorizar nós, né, pai? Pai, mas o vídeo tá bem... É uma pontaria, né, pai? Não, mas monetizou ainda, sabia? Monetizou? Monetizou. Mas, graças a Deus monetizou, pelo menos, foram bons com nós, né, boy? Não é por quê? Putaria do quê, pai? Qual parte foi? Não, não é putaria. Parte foi dele? Não, ainda é putaria, pô. Ainda é putaria. Não precisa mostrar algo pra ser putaria, mas é a intenção do vídeo, o que se passa no vídeo, não é? É, o que se passa, nem sabe. Mas, tipo, eu acho que o YouTube... E por que você me trovou? Vai ter volta. Não, não foi eu não. Só errada isso aí. As meninas que me mandaram, viu? As meninas que me mandaram, viu? Faz o batismo dele, pai. É batismo. É a Thambe, é a Thambe. Agora você sentiu a sensação que ele sentiu. Eu não lembro dele, mas eu não tô sentindo nada, cara. Mas eu achei que era carioca, pai. Eu achei. Falei, caralho, ela tá me lambendo. Quando eu olho... Quando eu olho, ele diz... É a polonesa, ele é a polonesa. É o Chapuninho, o Chaves, velho. Não tem como, Charles. Não tem como, não. Agora, que língua dá, meu... Não, ele é sorrindo, meu filho. Faz assim, ó. Eu tava vendo, só reparava a língua dele. Eu tava sendo um outro aí, ó. É o encontro do século. Eu acho que só vou andar junto, viu? Caraca, velho. O Chaves, galera, é o Chaves. Pai, eu tô sentindo... Eu tô com ciúme de você, pai. Por quê? Tô. Você tá do lado dele. Aí, o Toguro aqui gera amizade assim. É, pai. Aí, de mulher, aí tu chegou aí já... Mal chegou, já tá assim, já. Você não conhecia aqui, não, Gerson? Na sua casa aí, ó. Não, foi a minha vez. A casa é boa ou cremosa? Não, é. Só não tem um pouco de... Nossa, que o cremosa vai me deixar deixar eu sozinho aqui na casa. Bem organizada, né? Bem organizada. Não é doido, né? A gente joga aqui todo dia, aí, ó. Como é que tá? Já é doido dessa maneira aí, ó. Caraca, cremosa. Organiza isso aí, pai. Só você que tá bagunçado. Olha, eu demantelado. Olha, minhas corra aqui é tudo organizada. Aqui tudo... Aqui é tudo as minhas coisas. E aqui é a minha cama. Aqui nada. Aqui é a dele. Ali também era o do tatuador. Bota no chão, né? Isso aqui foi o Matuta, ó, também, ó. E tá dormindo aqui, não tem nada ainda. Mesmo... E aí, pai, esse cara do Free Fire tá aí, pai? Qual é? É o pessoal da Lois ali, ó. Ximara, virou Free Fire agora, você? Ximara, vou tentar, né? De quem é aquele Porsche, mano? O Porsche é da... Foi Malmau. Tá assistindo da Acorde 1? Não, não. Vou lhe mostrar a foto agora, mas diga que isso não é a cara desse Godinho aí. Quem que é? Só nova casa, Malmau. Qual a chance de trocar o Castelo por um... Por um... Por um Castelo? Não, não é barraco, não, pai. Aqui é Castelo. O que ele acha? Esse... Toca sanfona, boy, olha. Toca sanfona. Ixi, cara, olha aí, mano. Caralho. Esse bicho é forrozeiro, cara. Parece, pai. Parece, pai. Olha isso. Vai bater um forró, boy? Rapaz, Tarcísio do acordeu. Aí eu chego aqui, os caras vêm... Olha. Esse aqui parece mais igual, mano. Parece você, pai. Parece você, pai. Parece você. Vamos tirar... O que ele falou que você falou? É por isso que vaza nudes dele, mano. Agora tem um vídeo do Gordinho aqui pra mostrar pra vocês... Olha, olha, ele mijando. Eu tenho um vídeo dele aqui e neto, no meu celular. E neto. Vamos mudar de assunto, vamos. Vamos mudar de assunto, tem? O segredo também, pai. O negocinho, rapaz. Ei, ô. Caralho, o que você tem saindo no negócio? Aí, isso. Que coisa horrorosa, né? O negocinho, que você tem saindo no negócio? E aí, você tem saindo no negócio?